Já estou andando há uma hora e não cheguei a lugar nenhum. Isso é o cross, né, galera? 20km hoje, abençoados, graças a Deus. Voltando. Depois de caminhar a 100km, tem uma carona aqui agora. Estou voltando para o meu primeiro cross agora. E aí, Juno, como é que foi o voo de hoje? Fala aí, andou muito? Não tem que tirar. Peguei um tempo, não consegui nem para finalizar com isso. Ah, é... O esporte é caro, Juno? 70 reais por mês? O esporte é barato por porra. Eu quero esporte. Resgate do junhão aí, ó. Bruto, violento. Bolsou na limoerra do Samambá, é próximo aqui, ó. Mitsu, Miro. É isso aí. É nóis. Tamo junto. É fly pra todo mundo. E aí, gente. Tchau. E aí, gente.